Olá, tudo bem? Estamos iniciando a edição extra desta semana trazendo mais uma vez assuntos discutidos no parlamento que interessam diretamente a você catarinense. Hoje o nosso tema não poderia ser outro, se não a questão das alíquotas do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o maior imposto estadual que está em debate no parlamento catarinense depois de resolvida a questão dos vetos apresentados pelo governador Carlos Moisés da Silva nos projetos que foram votados e aprovados no fim do ano passado. Comigo no programa de hoje estão as economistas e uma jornalista, mais duas colunistas de economia, Estela Benetti da NSC e a Janine Alves, que além de economista é uma colunista do portal Making of. Dando as boas-vindas às duas, pergunto para vocês, por que, e aí eu estou falando como cidadão que também paga impostos e todos nós devemos pagá-los, por que estas questões tributárias, principalmente que incidem sobre a produção, sobre a riqueza, são tão polêmicas para solucionar no parlamento? Tudo bem, Janine? Tudo bem, Roberto. Tudo bem, Estela. Prazer estar aqui com vocês. São polêmicas, Roberto, porque existem interesses divergentes em cada uma das pontas. A ótica do Estado é óbvio, quer sempre arrecadar mais. O empresário, por sua vez, ele quer ter essas benesses exatamente para tornar o seu produto mais competitivo. E o consumidor que fica balizando a situação, porque, de um lado, ele é que paga os impostos, ele é o último pagador de toda essa massa. A gente viu agora, nesse ano, ano passado, recordes de arrecadação. E a gente tem que questionar de onde está saindo esse dinheiro. Possivelmente do meu bolso, do teu, da Estela. A gente vai ao supermercado, sente que não é o volume de produtos que a gente está aumentando o consumo, e sim que a inflação que está fazendo está onerando o bolso do consumidor. E, consequentemente, a inflação, ao aumentar o nível de preço dos produtos, ela aumenta também a arrecadação do governo. Então, o que a gente tem que imaginar é o seguinte, a questão é polêmica, porque existem atores diferentes com interesses diferentes sobre a questão dos impostos. Mas eu sempre penso que a riqueza ela é gerada através da circulação, tanto do capital, quanto de mercadorias. E qualquer coisa que venha a facilitar o trâmite de mercadorias, que essa mercadoria chegue, de fato, ao consumidor, ele vai, sim, incentivar a produção e, consequentemente, lá na frente, aumentar a carga tributária, de uma maneira mais justa para todos esses atores. Oi, Roberto, tudo bem? É ótimo estar aqui com você. Oi, Janine, também é ótimo encontrar você aqui no programa. Olha, a gente tem, além de tudo que a Janine colocou, a gente tem a questão da pressão política. Este ano temos um diferencial, que temos uma eleição bastante polarizada em nível nacional e ela está ficando polarizada aqui também. É claro que a gente tem um setor produtivo que apontou uma necessidade, por isso apareceu esse projeto no final do ano passado. O setor produtivo de leite de Santa Catarina diz que não está podendo competir em pé de igualdade com os vizinhos, porque os vizinhos estão com mais incentivos e eles perderam o incentivo em 2012 na matéria-prima. E também apontam que tem uma redução grande no número de produtores de leite no Estado, porque eles não estão conseguindo remunerar bem a cadeia. que nós tínhamos mais ou menos 60 mil produtores de leite aqui em Santa Catarina, hoje nós temos cerca de 38 mil. E o que a gente vê nas gôndolas dos supermercados, realmente esse impacto da diferença de competitividade na região sul, é que a gente viu várias vezes mais produtos de marcas gaúchas até nos nossos supermercados aqui em Santa Catarina, do que marcas catarinenses. Então, a intenção do setor produtivo era buscar um equilíbrio por meio dessa mudança tributária, mas aí que não deu muito certo, porque pelas contas deles deu certo até na questão dos produtores, mas quando chegou no varejo, os supermercadistas disseram, não, nós temos que colocar uma margem em cima desse 17% da alíquota, que aumentou de 7% para 17% nesse projeto do final do ano, temos que colocar uma margem em cima, e aí ficou mais caro. Além disso, a gente teve a questão da safra, que ficou cara também, enfim, é entre safra agora, né, Roberto? É, vocês tocaram em pontos fundamentais, mas aí a gente começa a trazer o problema para a nossa vida real. Nós temos nesse mesmo pacote, nesse projeto que foi aprovado ano passado, que já foi resolvido com a questão da votação das emendas, e houve um trabalho muito grande da Assembleia para corrigir isso, porque a Assembleia também fez sua meia-culpa, principalmente nessa questão do leite, porque foram emendas apresentadas pelos deputados no projeto, que realmente, no primeiro momento, tiveram um efeito junto ao produtor e um péssimo evento no varejo, né, quando chegou no comércio, aí teve o efeito contrário. Mas o que eu coloco para vocês agora, nós também tínhamos a farinha de trigo, temos a farinha de trigo nesse novo projeto, que vai ter agora um crédito presumido até dezembro de 2023, sem contar que o leite volta para a cesta básica, né, volta para a cesta básica, que também a expectativa é que gere um efeito positivo. Mas nós temos diante disso a grande questão levantada pela Brasel, pela Associação dos Bares e Restaurantes e Similares, que foi boa porque ela levantou a polêmica sobre um projeto que era muito mais amplo do que essa questão. Nós temos a questão dos alimentos, aqueles que pretendiam baixar de 7% para 3,2%, a incidência da alíquota, que é a mesma que é praticada no estado do Paraná, para se ter um parâmetro. E também que isso acontecesse com as bebidas quentes. Nesse novo projeto que está em discussão na Assembleia, foi contemplada a questão da alimentação, mas não das bebidas quentes. Quando eu falo bebidas quentes, estou falando de vinho, estou falando de champanhe, estou falando de uísque e também de vodka. Esta polêmica, até onde ela vai na opinião de vocês? Roberto, é uma questão bastante sensível, acredito, para a sociedade. A gente tem que começar a pensar em termos de percentuais. Até mesmo para quem está tentando impedir essa lei de caminhar adiante. Qual o percentual da população catarinense que usa leite nas refeições? Qual o percentual da população catarinense que tem uma alimentação baseada no trigo, pãozinho, a bolacha, o bolo? Enfim, onde isso está sendo vendido? E qual o percentual da população catarinense que tem acesso ao vinho, ao uísque, essas bebidas quentes? Então, eu acredito que a gente tem que dividir essa cesta. Os produtos não se equivalem no sentido do mérito da questão. Não correspondem à mesma classe social, inclusive. Então, o que a gente tem que pesar é o seguinte, a importância do leite para a cesta básica, porque se o leite aumenta hoje, muita gente deixa de comprar o leite. A gente acompanhou a questão do gás, a polêmica das famílias de baixa renda, ou comprava comida ou comprava o mutijão de gás. Então, assim, são questões bastante sensíveis, mas muito diferentes da minha ótica. Inclusive, eu não consigo colocar as bebidas quentes na mesma cesta do trigo e do leite. Eu não consigo colocar. Então, eu acho extremamente injusto prejudicar parte da população nesse momento que realmente necessita do trigo, porque a gente sabe que tem uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia que atingiu a produção de trigo mundial. Esses dois países representam 30% do mercado da produção de trigo para o mundo. Existe uma guerra entre os fornecedores, porque eles estão buscando as fontes, os fornecedores de trigo. Enfim, o Brasil tem uma baixa produção de trigo também. Então, a gente tem que pensar o seguinte, esse impacto nas nossas vidas e na vida da população, qual é o alcance do leite? Qual é o alcance do trigo? E qual é o alcance das bebidas quentes? Ótimo, aí a gente pode ponderar o seguinte, hoje a Abrazel tem toda a razão de reclamar, mas eu acredito que deveria ser mais incisivo em relação aos controles inflacionários, porque é a inflação que está tirando as pessoas dos restaurantes. Ou, tendo que optar, porque quem ainda tem uma certa reserva consegue uma, duas vezes. Não é todo mundo que consegue todos os dias mais num restaurante. A conta é muito cara, e é nesse sentido, o que prejudica hoje o setor não é o ICMS sobre as bebidas quentes, e sim a inflação sobre toda a economia. E se a gente for um pouquinho mais a fundo, se a gente mergulhar um pouquinho mais a fundo, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar a política de preços da Petrobras, dos combustíveis, que afetou toda a economia. Porque lá atrás, o governo optou, embora seja só majoritário, tenha as ações com direito à votação, mas optou por privilegiar o mercado. E dessa forma, mantendo uma política de 2017 para cá, de preço tendo por parâmetro o dólar, a variação do dólar e do mercado internacional. E hoje, o que a gente vê no nosso bolso? Não é um impacto extremamente danoso para a economia, para toda uma sociedade, está tirando realmente o poder de compra das mãos, das pessoas para o Estado, se for observar pela questão tributária. Porque aumenta o preço, os combustíveis alimentaram todos, todo o crescimento tributário de arrecadação dos Estados no Brasil. Então, logo começou a crescer. Só que o detalhe, ele tira o poder de decisão, ele tira do meu bolso, do teu, da Estela, o dinheiro, e passa essa decisão para o governo, porque o tributo sai do nosso bolso e vai para o governo. E não só isso, ele acaba levando este dinheiro baseado numa inflação, ou seja, o poder aquisitivo do dinheiro que chega ao Estado, embora se comemore os recordes, ele já não é mais o mesmo, porque a inflação já correu parte desse dinheiro. Então, assim, a gente tem que começar a falar de uma economia real, de uma economia palpável, aquela que eu entro no supermercado e sinto o preço aumentando a cada dia dos produtos, eu sinto na conta que eu estou pagando, eu sinto esse preço quando eu vou abastecer o meu carro num posto de gasolina. Então, é muito mais amplo, quer dizer, nós estamos discutindo a questão do ICMS num contexto absolutamente nefasto, né? Guerra, inflação, pandemia que não acabou, vide a China agora que está com dificuldade, inclusive, de enviar insumos para o restante do planeta, porque voltou a ter lockdown, e tudo isso dentro desse aspecto, quer dizer, nós temos, aparentemente, nós estamos num funil, que a gente pode chamar assim, para não chamar num redemoinho, onde tudo converge para o pior, não para o melhor, não para a melhor situação do planeta. Saímos de uma pandemia e o seu Vladimir Putin resolveu brincar de Deus, né? Aí fica difícil também. Eu acredito que o governo, nesses três projetos, aí nesses três temas, ele deveria ter mandado talvez projetos separados, ou pelo menos dois projetos, porque o projeto do leite é muito mais urgente, porque impacta muitas pessoas, né? Uma cadeia produtiva inteira, né? É, uma cadeia produtiva inteira e todos os consumidores. E é claro que o leite não vai cair muito porque a gente está numa intersafra, mas deve ter uma redução de preço quando houver essa mudança de alíquota. E isso é a coisa mais urgente. Aí nós temos a questão do trigo, pelo que eu apurei, assim, não é um impacto muito grande porque é um grupo específico de empresas que fazem uma mistura de pão e isso já foi acertado pelo governo que ele concorda em prorrogar o incentivo até 2023. A questão do trigo já está equacionada, ela não tem polêmica. E a polêmica fica justamente no projeto da alimentação dos restaurantes e existe essa diferença, essa questão mais pesada, né? É claro que é importante você passar o preço da alimentação, a tributação da alimentação de restaurantes semelhante à dos estados vizinhos, mas nós temos, tipo, 99% dos restaurantes já estão no simples, eles já têm uma carga tributária menor. O problema é a questão da bebida, só que realmente o governo não está disposto a ceder nessa questão da bebida, porque diz que é um produto de elite, é um produto supérfluo. E, assim, nós temos também o parlamento que está dividido, a tendência é o parlamento não aprovar o pleito da Brasel, que é reduzir a alíquota de 25% para menos, para 3,2% como dos alimentos, mas só que a gente já tem, no caso das bebidas quentes, como o governo do estado tirou as bebidas da substituição tributária, que antes todo mundo pagava antes e pagava mais, então os pequenos restaurantes estão pagando menos tributo, eles estão com a mesma incidência nas bebidas quentes, de 3 ponto... Eu não sei exatamente quanto é a alíquota do simples, mas é mais ou menos isso, uma alíquota baixa. 6%, 6%. 6% no todo, né? A parte do governo é 3%. Mas os restaurantes, eu não sei como é que fica, porque elas têm umas variações conforme o tamanho de cada empresa. Então, o que pega aí é a questão das bebidas quentes. Então, uma alternativa, eu, por exemplo, eu até faria, eu sei que o governo tem N desafios, a Janine falou que a gente está com uma arrecadação recorde, claro, né? Mas só que no ano que vem a gente já tem novos desafios, tem em 2024, principalmente, que vai ter essa mudança na alíquota de CMS das telecomunicações e da energia. Então, a gente vai ter um outro quadro tributário, outras demandas tributárias. Mas este ano, talvez daria para fazer uma concessão e diminuir a carga tributária dos restaurantes para fazer uma coisa definida, termina no tal prazo, para, de repente, aceitar e passar esse impasse político. Porque, realmente, eles tiveram dificuldade, dois anos de pandemia, ficaram fechados. Eu faria isso, né? Claro que parece que o parlamento não está muito afim dessa posição. Então, realmente, esse atraso é muito ruim, essa postergação da aprovação da lei é muito ruim. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas teria que ter uma votação separada, na minha opinião, porque são temas diferentes. É verdade. Estamos dando pesos iguais para situações absolutamente diferentes. E cada uma delas, se a gente olhar do ponto de vista técnico, é prioritária. Porque a gente tem a questão do leite, não só da cadeia produtiva, mas também a questão do leite como um todo, quer dizer, na vida do cidadão, e o trigo, que é base para muitos processos de alimentação no Brasil inteiro. não conseguimos ainda encontrar um denominador comum. O trigo já está mais equacionado, como disse a Estela. Mas eu vou deixar para o próximo bloco, a gente já tocou no assunto, mas nós vamos ampliar essa questão específica do quadro que a gente está vivendo hoje, quadro inflacionário, um quadro de crise geopolítica, um quadro de crise institucional no país e também de pandemia. Não acabou ainda. Daqui a pouco a gente volta com edição extra. Até já. Edição extra debatendo a questão das alíquotas do ICMS, o mais importante imposto estadual. A gente deu até uma rápida pincelada no outro bloco aqui com a Janine Alves e com a Estela Benetti sobre a questão conjuntural que a humanidade atravessa hoje. Nós temos uma crise geopolítica, a invasão da Rússia à Ucrânia. Eu me recuso às vezes chamar de guerra porque guerra pressupõe que um lado atacou o outro e vice-versa. Ali não, ele foi uma invasão. É diferente. Gerou uma guerra depois disso. Temos a questão inflacionária que é um fenômeno mundial, é a nossa herança da pandemia. Me corrijam se eu estiver errado. errado, né? O dólar oscilando bastante, as bolsas de valores, dependendo do humor não só da guerra, mas também dessa questão agora na China que enfrenta mais um lockdown e em Xangai, uma cidade que tem nada mais, nada menos do que 11 milhões de habitantes. Brincadeira, né? Isso tudo modifica a nossa vida. Aí nós temos efeito no combustível, temos efeito na alimentação, temos um processo inflacionário global. Dentro desse contexto, nós temos que cobrar tributos, porque o Estado também depende deles para manter a sua estrutura. E os deputados estaduais de Santa Catarina reconheceram alguns equívocos na legislação aprovada ano passado e ajudaram o governo a construir um projeto mais harmônico. Mas a Estela colocou um ponto certo. Será que não era uma questão da gente dividir os assuntos para não atropelar tudo ao mesmo tempo? Mas a minha pergunta seria mais direcionada à Estela nesse sentido. Nesse contexto de crise propriamente dita de todos os aspectos, não só institucional, mas também econômica, por que não há um trabalho do CONFAS, que até agiu nesse sentido na questão do preço médio da cobrança do ICMS nos sobres combustíveis, principalmente o diesel, de fazer-se um novo arranjo, mesmo que seja temporário para se perdoar o cidadão de pagar tanta carga tributária? Olha, Roberto, o CONFAS, ele demora para tomar decisões, aquela questão que tem que ser unanimidade, e pelo que a gente vê, o CONFAS não é muito de voltar atrás, de reduzir, ele até reclamou quando teve esse acordo na Câmara para congelar um tempo o mínimo do combustível, para incidir o ICMS no combustível, os estados reclamaram, porque cada estado tem uma situação de receita, tem gente, nós aqui estamos bem, mas tem muitos outros estados que tem uma situação mais difícil, então, eles não são muito de voltar, de reduzir, e agora, já olhando para o futuro dessa questão aí da redução do ICMS de telecomunicações e energia, eles estão todos em pânico, vão ter que ver soluções no ano que vem já, então vai ser difícil aprovar qualquer coisa nesse cenário, mas é claro, eles realmente têm recursos, poderiam dar uma recuadinha este ano, os estados estão com muito dinheiro em caixa, no ano passado eles fecharam o ano com mais ou menos um resultado positivo de 148 bilhões de reais, por isso estão investindo, estão aproveitando para fazer projetos para investir, mas eles não devem voltar atrás não, Roberto, vai ser por aí mesmo. Bem, o CONFAS está fazendo o papel dele enquanto ator, ele quer preservar sempre a arrecadação, ele quer preservar, a ótica dele é essa, por isso esses embates entre parlamentares, entre a própria sociedade e o governo é importante para equilibrar e mostrar que o interesse não deve ser apenas esse, é o que eu disse no bloco anterior sobre a questão quando se incentiva o consumo e a circulação de mercadorias e do dinheiro, a consequência disso é uma arrecadação maior, mas vista de uma maneira mais produtiva, porque a arrecadação que vem do consumo, hoje o que a gente tem é uma inflação que vem de custo, ela não vem do consumo, ela não vem de uma demanda, a gente vive a inflação de custo, a gente tem esse aumento de preços acelerado, corroendo e tirando de fato o nosso poder de compra todos os dias, e numa situação absurda, por exemplo, quem começou a construir uma obra no início do ano passado pagou até 30% a mais dessa obra, a gente sabe que para começar a fazer uma casa a gente tem um orçamento, Inclua reformas aí, Inclua reformas Reformas também, muita gente reformou. Eu entrei nesse pacote. A falta de material e o aumento de todo o segmento. Então, se tu tinhas a previsão, eu geralmente quando oriento, eu falo, não, a gente tem que ter uma margem de 20% a 30%, até porque chega no final da obra você vai comprar alguns móveis, você tem alguns ajustes para serem feitos. Isso zerou, sabe? Eu acompanho alguns casos que zerou completamente a reserva da pessoa em função dos gastos e da inflação corroendo todo o processo produtivo. Então, o que a gente vê é o seguinte, ao invés de comprar os móveis ou comprar os produtos de melhor qualidade, a pessoa ficou pagando o custo aumentado do produto. Ela não comprou nada além do que deveria e isso para a economia não funciona de uma maneira muito adequada. A inflação não pode continuar do jeito que está. A política do governo tem que priorizar sim e estancar os preços, porque a Brasel hoje reclama dessa alíquota, o deputado acabou fechando ou atrasando um pouquinho mais o leite de chegar até as pessoas ou o trigo de manter um preço, mas o que está atrapalhando neste momento é a política nacional do governo de não priorizar a inflação. Por quê? Porque é interessante que em economia a gente tem algumas máximas, como por exemplo por que aumentou a arrecadação dos estados de maneira acelerada? Porque houve inflação. Na ótica de quem arrecada é positivo, mas na ótica de quem paga a conta do bolso que está saindo o dinheiro e não é só do consumidor individual, porque as empresas consomem ao longo da cadeia produtiva vários produtos que têm incidência tributária. no Brasil são pelo menos cinco impostos que atingem o consumo. O ICMS é só um deles. A gente tem aí, se a gente aprofundar um pouquinho mais o assunto, a gente vai chegar na complexidade do sistema tributário nacional. É muito complicado, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, qualquer compra que você vai fazer, o preço do produto está ali na prateleira de qualquer produto. Quando você chega ao caixa, na hora de pagar, ele acrescenta os 6%, dependendo do Estado, e esse é o imposto que você está pagando. Você conhece o imposto, você sabe o preço do produto e do imposto pago. Aqui não, aqui você tem o imposto cumulativo, você tem uma série de artifícios que oneram demais. Bitributação, tributação em alguns casos, é uma coisa assustadora. O estudo que eu vi ontem foi lançado, enfim, colocou o Brasil como o nono país do mundo dentre 250 que mais tributam a economia. A média é 34%. Ou seja, um terço da economia a gente paga de impostos. Isso sai do bolso. Você está me dando um gancho melhor ainda que aí a gente vai extrapolar a questão estadual, vamos chegar em termos de união. Por isso, então, que não saia tão falada reforma tributária? Quer dizer, 30 anos no processo no Congresso Nacional e não sai do papel. Eu tenho 37 anos de profissão como jornalista. 37 anos de profissão como jornalista profissional. Eu escuto falar de reforma tributária desde o tempo que eu estava na faculdade. Roberto, se me permite, a reforma não sai por um motivo simples. Quanto mais complexo o sistema, mais difícil se torna o controle da arrecadação. Então, o que segura a não reforma é exatamente o potencial de sonegação fiscal, que no Brasil é muito maior, o dano para os cofres públicos é muito maior do que a corrupção. Porque a gente tem uma massa que é sonegada e que faz com que o imposto não consiga vir para baixo, não é possível reduzir. Os Estados Unidos têm um sistema de controle muito mais severo, com leis muito mais claras, o sistema é extremamente simplificado diante do nosso e o que acontece lá? Qualquer local que você vá, você recebe o ticket ou o valor pago e o imposto declarado ali. Entende? Aqui a gente não tem essa noção. Então, por enquanto, a complexidade do sistema tributário garantir possibilidades e a brecha para a sonegação fiscal, isso vai continuar acontecendo. E é o que isso impera a economia como um todo, porque é necessário uma reforma tributária para que todos paguem muito menos de imposto, porque a margem baixaria muito se todo o imposto fosse arrecadado. Realmente, essa questão é muito preocupante no Brasil, essa reforma que não sai, porque existe também o temor do Estado de perder a arrecadação e a economia não anda. A competitividade da indústria brasileira é péssima. Nos últimos 30, 40 anos, a participação da indústria do PIB caiu muito, a participação da indústria na exportação caiu muito justamente por causa dessa elevada carga tributária e super complexa. A indústria passa cobrando uma solução, mas eles ficam relutando em aprovar. É muito lamentável ver os empresários descorrendo e comparando com outros países, Suíça, Estados Unidos, como a Janine colocou, porque a nossa diferença, o nosso emaranhado de carga tributária é gritante e deveria ser resolvido muito rápido, até pelo tamanho do Brasil. O Brasil é um país gigante, continental, que tem toda a oferta de matéria-prima e nós temos que ter uma indústria forte, nós não podemos abrir mão de uma indústria forte e a gente está abrindo mão disso por causa desse problema tributário. Eu gostaria de falar também da questão da inflação, nós temos uma inflação, é claro que tem problemas de gestão do governo na inflação, mas a gente está tendo muito problema agora de oferta, é uma inflação de oferta, porque a gente está tendo alta de commodities que vem do exterior em função da guerra Rússia e Ucrânia e também em função da Covid, que isso já acontecia antes, agora está voltando mais uma onda de Covid com problemas na China, Estados Unidos e tal, e a gente tem essa pressão de inflação externa, nós tivemos também a inflação interna aqui por causa de seca e de enchente e nós tivemos também problema de inflação por causa dos problemas políticos do governo no ano passado, que aumentou o dólar, então tem tudo uma situação complexa, o Banco Central está tentando conter agora, elevando o juro, mas de repente ele começou meio atrasado nesse processo de elevação de juros para conter a inflação. A sorte, assim, que a gente vê um diferencial é que o Banco Central está independente agora e ele vai poder executar essa política na busca de uma taxa de inflação mais baixa independentemente do governo que estiver aí e não precisa sofrer pressão do governo, mas realmente a situação da inflação ela está muito difícil por causa desses choques de oferta e que está complicando a vida de todo consumidor, de todas as classes sociais, principalmente dos mais pobres. Pois é, tem um contexto muito interessante nessa discussão do ICMS aqui em Santa Catarina, que foram os deputados, claro, eles estão mais perto das comunidades, nas bases, como eles tantos chamam, que convenceram o governador a ouvir, independentemente dos setores, para construir uma nova legislação em cima dessas alíquotas que nós temos debatido desde o início do programa. Mas eu pergunto para vocês, não precisava ser uma discussão muito mais ampla do que isso aqui, claro que vai demorar, vai demandar tempo, mas não precisava ser uma discussão muito mais ampla, afinal de contas, quando você penaliza capital e trabalho, você perde lá na ponta. Ou estou equivocado? Exatamente isso. Quando você acaba penalizando e dando um tiro no pé, literalmente, da economia, você faz com que a economia não caminhe como deveria caminhar. O Estado tem que se posicionar de uma maneira clara e o que a gente vê é o seguinte, existe realmente aqui, por exemplo, Santa Catarina, o governo do Estado, ele tem uma postura bastante correta no sentido de estancar custos, minimizar despesa, enfim, isso está correto. Eu acredito que dessa vez a gente nunca teve um cenário tão favorável para um governo no sentido de aumento de receita por redução de despesa. E isso proporciona fôlego para o Estado, por exemplo, a gente sabe que a folha de pagamento caiu, que onera demais as despesas do governo, até a folha de pagamento eles conseguiram uma redução percentual significativa. Isso tudo é importante, sim, para que a gente tenha uma boa gestão econômica dos recursos do Estado. Mas também cabe ao governo eleger prioridades. E talvez agora a prioridade não seja as bebidas quentes dos bares, mas talvez fazer esses bares e os incentivos podem vir de formas diferentes, sabe, Roberto? Fazendo com que as pessoas voltem a frequentar esses locais e o custo não seja tão alto quanto está agora. Qualquer pessoa que vá hoje no restaurante sabe o impacto da inflação e dos custos em cada conta que paga. Isso tem um impacto para bares e restaurantes e no turismo, no fluxo de pessoas. A gente sabe que existe toda uma questão de volta agora após pandemia, a gente precisa fazer recuperar principalmente o segmento de eventos que sofreu muito durante esse processo. Então, eu acredito que cabe uma discussão madura e segura sobre o mérito de cada item e separar aquilo que diverge, por exemplo. Não dá de colocar bebidas quentes no mesmo cestinho de leite e trigo. Então, eu acredito que a proposta mais produtiva seria desmembrar esses assuntos e cada qual, inclusive, porque a Brasel deve ter outras reivindicações além dessa. O setor de eventos deve ter outras reivindicações além dessa. e vamos pensar o que? Na população hoje mais carente que hoje a gente vive uma situação no nosso estado sempre se colocou Santa Catarina como referência se for comparado parece um país seria um país do primeiro mundo enfim desenvolvido mas o que a gente vê na prática Roberto é o número de pessoas batendo na porta pedindo comida número de pedintes nos semáforos é isso que a gente está vendo o aumento da pobreza sabe o aumento de uma população carente a gente está vendo falta de alimento no prato de grande parte da população isso porque mesmo o empregado não consegue dar conta porque a inflação está corroendo se o poder aquisitivo de todo mundo é fato Estela isso também você acompanha normalmente as reuniões do Conselho da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina já vi você lá várias vezes que é um outro uma outra situação porque a tributação aí é muito mais federal do que estadual mas o que o empresariado quando foca nessa questão do ICMS quer do governo de Santa Catarina e do trabalho da Assembleia Olha os empresários eles têm isso esse conceito que a Janine retrata no momento que você baixa a carga tributária você aumenta a margem de arrecadação você reduz a sonegação e você tem uma situação mais tranquila para o setor produtivo os empresários sempre em todas as eleições eles pediam para os candidatos assinar um contrato para não reajustar impostos em Santa Catarina quando teve essa eleição do Moisés eles fizeram a mesma coisa mas o Moisés não chegou a assinar porque ele não estava assim entre os mais cotados na pesquisa é verdadeiro isso é verdadeiro e aí para o fim foi o Moisés eleito ele não tinha prometido não elevar a carga tributária ele realmente chegou a elevar algumas cargas cargas de alguns produtos e o empresário defende esse ajuste eles defendem redução para tudo eles são a maioria é a favor de reduzir essa tributação também para as bebidas quentes porque você acaba aumentando o consumo e acaba aumentando o dinamismo da economia e realmente o empresário não gosta de carga tributária alta outra coisa que eles reclamam demais é da complexidade realmente o ICMS é extremamente complexo eu mesma já tentei entender alguma coisa quando teve em 2019 toda aquela revisão dos incentivos aqui em Santa Catarina eu tentei entender a tributação da carne que de uma hora para outra ia ficar mais vantajoso você comprar carne do Paraná do que comprar carne de Santa Catarina eu me espantei que o cálculo envolve a tarifa envolve quatro cálculos tudo por dentro super complexos eu disse para o empresário olha simplesmente me diga quanto é o resultado final porque eu não vou tentar entender esse cálculo então os empresários querem redução e eles querem que isso seja resolvido rápido para que o Estado possa conseguir ter uma produção mais tranquila em breve bom nós vamos caminhando aqui com edição extra e no próximo segmento que é o final do programa nós vamos tratar de um assunto bastante interessante muitos destes produtos que nós estamos falando até agora vão retornar à cesta básica e estes benefícios serão estendidos até dezembro de 2023 vamos ouvir nas opiniões aqui das nossas convidadas economistas o que elas acreditam que isso vai ter como desfecho a gente já volta aqui com edição extra até já edição extra aqui na TVA ou a TV Pública que traz as notícias do parlamento catarinense e o que está sendo feito para melhorar a vida de você que nos assiste hoje com Janine Alves e Estela Benetti duas catedráticas da economia que bom porque toda vez que o jornalista se arrisca na área econômica ele pisa ou na casca de banana ou no tomate já amassado então o resultado vai ser óbvio ou ele vai parar no chão ou vai parar em alguma parede então para evitar isso hoje trouxemos duas economistas para o apresentador não se incomodar mas a gente já falou aqui da questão do ICMS dessa mudança nas alíquotas de todo o trabalho que a Assembleia fez capitaneado pelo presidente de Moacir Sopelsa com os deputados para provocar o debate dentro do governo isso foi importante também foi importante que isso foi alertado pela população até mesmo quando a Abrazel entrou em campo para reclamar da questão das bebidas quentes mas o que a gente tem que frisar a partir de agora que essas alíquotas dos produtos das cestas básicas serão estendidas até dezembro de 2023 isso se não tivesse o projeto esses índices teriam que ser rediscutidos todos agora até junho desse ano ao lado positivo nesse debate né pessoal Roberto se me permite até porque a questão de leite trigo é uma questão de justiça social também os tributos em cima de alimento você está lidando com a possibilidade de um número maior de pessoas terem acesso a esses produtos quando você baixa o tributo de produtos da cesta básica principalmente é nesse sentido eu acho até injusto você ter tarifas muito altas em cima ou mesmo tarifas porque por exemplo se for chegar na classe A a classe mais alta pode variar o que for mas ele não vai consumir nenhum grão mais nem menos de feijão ele já come já está no prato dele ele já tem o acesso agora quando se pega na base da pirâmide qualquer incentivo qualquer redução de preços é uma pessoa a mais que vai ter acesso a esse produto então é o que eu penso o seguinte até para que os deputados pensem até para que o governo pense porque sempre que tem uma bolsinha que a gente pode escolher ainda pouco inclusive a Estela foi comentado sobre a questão dos incentivos fiscais dados à indústria o governo tem que fazer uma escolha o incentivo fiscal da indústria ele facilita a produção ele gera empregos mas quando você dá um incentivo fiscal quando você reduz o imposto em cima de alimentos você dá a comida que é o básico que a pessoa precisa então nesse sentido eu sempre peço que o governo eleito seja no governo do estado do município ou federal que tenha isso em mente que o que é o melhor equilíbrio entre as escolhas para que a gente tenha uma base mais sustentável da economia o que a gente viu o seguinte na pandemia o que deu sustentação a economia foi a questão do salário mínimo dos incentivos das bolsas do dinheiro do dinheiro que foi dado às pessoas em situação de risco isso garantiu que a economia não afundasse de uma vez durante o primeiro ano da pandemia deu sustentação e entra na tese que eu tenho de valorização do salário mínimo como instrumento de justiça social mas também de inserção econômica e de propulsão mesmo da economia quando você atinge a base você não está incentivando a poupança quando você aumenta o salário mínimo você está incentivando o consumo a circulação do dinheiro e a compra de bens e alguns serviços básicos e isso dá sustentação para a economia crescer e a mesma coisa quando você tem uma base tributária mais simples menos onerosa você incentiva que as pessoas entrem no processo de uma maneira a não sonegar impostos os processos são muito claros eles estão aí agora tem que ter coragem para implantar o que a gente sabe por exemplo em relação aos tributos no estado é que sempre existiu é uma guerra até positiva entre a área do desenvolvimento econômico que quer baixar imposto que quer gerar riqueza e a fazenda que quer aí sim arrecadar mais para poder ter dinheiro para educação para saúde enfim para os investimentos que o estado precisa fazer então a gente tem os atores e esses diferentes interesses por exemplo quando citado no quadro anterior a questão da Fiesc eu acho que um dos desejos maiores da Fiesc nesse momento é que toda a riqueza produzida e arrecadada através de taxas contribuições e impostos no estado e que seguem para o governo federal voltem para poder arrumar as nossas rodovias porque a riqueza do estado de Santa Catarina depende de um fluxo depende do trânsito depende de rodovias eficientes para o deslocamento dessa riqueza e acho que é tudo que a Fiesc quer nesse momento acho que um dos principais anseios é entrar sim na questão da maior participação no estado na riqueza que gera a gente não quer tirar de outro estado e trazer para cá a gente só quer uma fatia um pouquinho maior da riqueza gerada aqui que está seguindo em termos de tributos e contribuições para o governo federal a gente precisa sim que aí entra toda a questão de mobilização do estado no sentido de pedir uma fatia um pouquinho maior desse capital gerado aqui para investimento em infraestrutura local que a gente sabe que a infraestrutura depende do aumento da riqueza e da produção das indústrias estamos diante da eterna briga entre monetaristas e desenvolvimentistas ou dona Estela Benetti? Olha, eu acho que a gente está mais desenvolvimentista e a Janine tem razão a gente precisa reduzir a carga tributária e precisa consertar nossas estradas esse é o pleito generalizado em Santa Catarina de falta de infraestrutura o oeste é uma situação muito gritante e apesar de as lideranças cobrarem há 30 anos a coisa não sai do papel mas eu gostaria de falar também sobre essa questão da carga tributária da cesta básica ela fica em torno de 7% eu considero elevada essa carga de 7% eu acho que deveria ser mais baixa para produtos básicos deveria ser ainda mais baixa porque a renda do trabalhador brasileiro é baixa em média a maioria tem um salário de até R$2.700 R$2.800 e quando a gente olha a questão tributária a pessoa que tem essa renda no Brasil pelo menos até alguns anos ela pagava mais ou menos quase 50% de carga tributária em impostos indiretos então é muito pesado se a gente for fazer alguma revisão na carga tributária de cesta básica eu acho que os deputados deveriam olhar para reduzir essa carga e como enfrentar isso depois tentar arrecadar em áreas menos importantes para pessoas de menor renda e também reduzir custos nós temos que ter um estado mais enxuto e não tão gastador como temos hoje e aí eu pergunto para vocês estamos ainda definindo o conceito de justiça fiscal? eu acho que não entrou na pauta até hoje né Roberta se a gente for pensar a questão de justiça fiscal num país como o Brasil pela complexidade do próprio sistema tributário a forma com que os impostos sobrecarregam a produção sobrecarregam o trabalhador a gente tem que realmente discutir isso só que o detalhe é o seguinte o Brasil também é um país pesado em relação ao que ele dá a gente pode comparar ainda pouco eu utilizei os Estados Unidos como exemplo mas os Estados Unidos não tem um SUS para garantir a saúde da população para garantir a vacinação e o atendimento à massa isso tem um custo o que justificaria uma base tributária realmente maior só que o que a gente vê é o mau uso dessa base porque a gente tem uma base extremamente complexa que facilita a sonegação por incrível que pareça porque ela dificulta a fiscalização porque a gente sabe que por mais que a receita federal se desdobre na fiscalização ou a receita do Estado ainda o número de fiscais e de operações ainda é muito pequeno em relação às necessidades de controle e o que eu vejo sinceramente que a justiça fiscal ela só virá com a maior informação das pessoas inclusive quando os políticos se prepararem melhor para os cargos que ocupam aprenderem mais sobre legislação do que por interesse político ideológico porque hoje o que a gente vê o impasse não é mais técnico já faz tempo que o Brasil passa por isso que a gente passa por isso aqui na Assembleia eu entendo que você está falando você está falando dos dois extremos não estamos falando do extremo só na extrema esquerda na extrema direita o conceito ideológico sempre prevaleceu sobre o conceito técnico na economia é uma coisa estranha isso e isso Roberto ele dificulta a aceitação das pautas que são boas para as pessoas que são boas para o país porque se é contrário a minha ideologia numa ponta na outra eu não sou favorável e quando a gente tem que ver é o seguinte depois de eleito para quem que essas pessoas trabalham para quem tem que trabalhar para todos independentemente de terem votado ou não para o desenvolvimento do Estado para o desenvolvimento do município e do país não tem como excluir se a gente tivesse essa visão de quem assume o cargo qual o cargo enfim a gente teria uma revolução no próprio país mas eu por isso que eu acredito é que ainda a gente tem que caminhar muito primeiro a gente tem que descobrir o sentido do que é justiça e depois começar a aplicar na questão social na fiscal na tributária e por aí afora nas várias vertentes da justiça econômica mas primeiro a gente vai ter que fazer o básico e aprender alguma coisa sobre justiça Estela Benetti então poderíamos dizer que justiça fiscal no Brasil hoje virou palavrão? Olha não sei se eu usaria o termo palavrão mas ela não existe justiça fiscal no Brasil não existe porque realmente os pobres pagam muito imposto e os ricos não tem gente assim tipo empresários que nem casa no seu nome tem nem carro tem porque é tudo no nome da empresa porque custa menos então é uma situação muito desigual nós temos dois países ou três países nós temos um país que é das pessoas pobres o outro que é dos funcionários públicos que tem umas vantagens maiores salários maiores do que a média e nós temos os ricos que realmente conseguem pagar bem menos impostos tem recursos tem profissionais para ajudar e eu acredito assim que agora com todo esse desenvolvimento tecnológico a gente poderia ter mais transparência ainda falta muita transparência sobre o que é pago mesmo e aonde é gasto o recurso público e a digitalização poderia proporcionar isso mais facilmente os governos deveriam ajudar para que o cidadão entenda que ele tem ele está contribuindo muito ele tem direito a serviços de melhor qualidade ele tem direito a não ficar dez anos na fila esperando por uma cirurgia letiva ele tem direito a uma educação de qualidade quando ele vai em uma escola pública e a gente ainda não tem isso e então é uma situação difícil que acaba barrando o desenvolvimento você não tem as pessoas formadas adequadamente para oferecer todo o potencial que elas têm para o desenvolvimento econômico no momento que você não tem uma educação boa você não tem esse potencial também encerrei o outro bloco falando exatamente disso onde é que vamos chegar com esse ponto gostaria de uma opinião de vocês técnica sobre como será o desfecho dessa questão das alíquotas do ICMS que está a discussão na Assembleia Legislativa muito pela força dos deputados Roberto eu penso que vai ser uma luta mais ou menos gerada pelo interesse de cada bloco o governo eu acredito que está firme no propósito de manter as suas próprias prioridades que a gente viu que bebidas quentes não entram na prioridade do governo neste momento agora da Brasel é sim uma prioridade e dependendo do interesse do grupo de deputados em cima dessa relação com a Brasel eles vão defender esse ponto de vista e a gente sabe que a Brasel tem a ótica porque também gera muito emprego a gente precisa de emprego nesse momento a gente precisa fazer economia circular e o governo precisa acredito ser maleável e compreender ou explicar adequadamente sobre as suas prioridades porque ok se explicou porque que não entra está ok mas a sociedade precisa saber precisa ter mais transparência nesse tipo de negociação não pode ser como costuma ser a questão velada a gente sabe é como o iceberg a gente só vê a pontinha da discussão que é o que aparece na mídia mas os bastidores da política os interesses que envolvem cada questão eles passam longe da informação das pessoas passam muito longe e eu acredito que é nesse sentido que a gente precisa mais esclarecimento se o governo não quer colocar com prioridade mas que explique de forma adequada venha público e se o deputado acha que por certo e é justo colocar as bebidas quentes que explique esteja bem fundamentado na sua argumentação até porque ele está fazendo com que pessoas não tenham acesso a leite e a trigo por mais tempo então acho que é bom justificar e a gente merece uma resposta bem clara de todos esses atores olha eu acredito que essa essa polêmica toda vai gerar uma postergação talvez a gente demore mais alguns dias 10 dias ou mais para aprovar essa mudança da legislação e até lá as pessoas vão ter que pagar mais caro pelo preço do leite é muito provável que o governo não volte atrás nessa questão de bebidas ele tem a maioria no legislativo então a gente está tendo uma postergação uma demora de uma coisa que já poderia estar aprovada e eu reconheço que a gente deveria fazer uma discussão maior sobre essa questão de bebidas mas meio fora desse tema de urgência que está agora envolvendo o leite e o trigo Janine Alves muito obrigado pela sua presença ela que é economista colunista do portal Making Off Estela Benetti que é jornalista e economista colunista da NSC muito obrigado pela presença de vocês ajudaram a elucidar aquele campo difícil de compreensão da economia ela é muito não só a complexidade dos tributos existem no Brasil existe também as complexidades da economia muito obrigado a vocês um grande abraço e até uma próxima oportunidade e para você que nos acompanhou até agora saiba que esse assunto do ICMS deve estar nos primeiros capítulos mas essa novela vai longe dito isso um grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade aqui no Edição Extra até lá